Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias e internacionais com os principais destaques da Semana no Mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Chegamos à quinta-feira, 13 de julho, e na edição desta quinta você vai ouvir. Estados Unidos afirmam ter matado o líder do Estado Islâmico na Síria com ataque de drones. E na edição de hoje, Coreia do Norte ameaça derrubar aviões espiões dos Estados Unidos. Pagarão um preço? É uma análise de notícias internacionais com a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, que entra no ar a partir de agora. Sempre te fazendo aquele convite para você já participar conosco via chat, deixando também o seu like, o seu joinha e sua inscrição no canal Daniel Toledo, canal que tem muita informação valiosa para você. E o engajamento transforma o nosso trabalho por aqui. Então, se puder, por gentileza, seu like, seu joinha, sua inscrição em nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Primeira informação desta quinta-feira diz que o Comando Central dos Estados Unidos afirmou no domingo, dia 9 de julho, ter matado um líder do grupo terrorista Estado Islâmico na região leste da Síria, depois de um ataque realizado com drones no dia anterior. De acordo com o Comando, que responde pelas operações militares americanas relacionadas à segurança em uma área que inclui a Europa e a África, foram usados os drones MQ-9, os mesmos que se envolveram em um incidente com aeronaves russas horas antes. No decorrer do último ano, Washington intensificou ações contra atividades que suspeitam ser da facção extremista no país do Oriente Médio, matando e prendendo vários de seus líderes. A segunda informação trata da Coreia do Norte. A Coreia do Norte que advertiu que vai derrubar qualquer avião espião dos Estados Unidos que violar o seu espaço aéreo. O país ainda criticou os planos de Washington de enviar um submarino com mísseis nucleares para a região da Península Coreana. Um porta-voz do Ministério Norte Coreano da Defesa Nacional disse que um avião espião americano realizou voos provocativos neste mês, incluindo que entrou no espaço aéreo do país várias vezes. O porta-voz também citou incidentes anteriores quando Pyongyang derrubou aeronaves americanas e alertou que os Estados Unidos pagarão um preço pela espionagem aérea encenada freneticamente. O comunicado ainda critica o envio planejado de recursos nucleares americanos à Península Coreana, como a chantagem nuclear mais patente contra a Coreia do Norte, que, segundo Pyongyang, representa uma grave ameaça à segurança regional e à segurança global. Na verdade, dois eventos em um. Por isso, nós trouxemos as duas informações para você. A morte de um líder do Estado Islâmico e também essa relação com a Coreia do Norte. Pode parecer que não há conexão, mas nós estamos há um ano e pouco das eleições nos Estados Unidos. E a gente sabe o quanto esse tema é caro para o norte-americano do ponto de vista de exercer a função de ser o xerife do mundo, de cuidar de todos, enfim. E essa provocação à Coreia do Norte, o aviso da morte do líder de um Estado Islâmico, vem do ponto de vista político para colocar Joe Biden sob o olhar daqueles que não consideram este ser capaz de cuidar destas questões, em especiais militares, bélicas, pelos Estados Unidos, nesta gestão. Eu não consigo achar que não há um calendário eleitoral nisso. Eu não consigo acreditar que não há, de fato, um calendário eleitoral preparado para um ano e pouco antes, estas ações longe, muito longe do território americano, venham a acontecer. Lembrando que nós temos ainda um conflito, Rússia e Ucrânia, perde força na mídia, mas está aí a OTAN dizendo que não, a Ucrânia ainda não, a OTAN que até outro dia disse que poderia entrar, os Estados Unidos provocando, enfim. Só que nós temos um conflito ainda não resolvido. Nós temos uma China aliada à Rússia. Nós temos uma Ucrânia que ainda pede socorro. Nós temos uma Ucrânia que tenta fazer com que a OTAN se movimente. Então, diante disso, esse tipo de provocação e esse tipo de notícia, a morte de um líder do Estado Islâmico e a provocação junto à Coreia do Norte me leva a crer que tem mais do que geopolítica, dominação, tem um calendário eleitoral por trás disso. Não tem, não? Não tem esse cheiro para você? É para a gente pensar. Este é o análise de notícias internacionais. E ao longo dos próximos dias, nós vamos trazer temas importantes por aqui. China prevê melhora nas relações com os Estados Unidos durante visita de enviada de Biden a Pequim. Travessias ilegais na fronteia sul caíram 44% e o pedido de asilo pelo CBP, a CBP One, aumentou. Vamos falar também ao longo dos próximos dias. Em 2023, os Estados Unidos receberam 23% a mais de brasileiros com alto grau de experiência. Rápida ascensão do Brasil pode desbancar Estados Unidos como o maior exportador global de milho. Estados Unidos planejam transformar Índia em centro de logística naval para rivalizar com a China. Calmaria nos parques da Disney preocupa a companhia. E vamos falar também ao longo das próximas edições. Invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar 52 bilhões de reais aos países vizinhos. Destaques do análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri